Hey, hello everybody! Eu sou Adir Ferreira e bem-vindos a mais um vídeo de vocabulário. Hoje vamos aprender como dizer dar um bolo em alguém, quando você combina de um lugar e não aparece, tá? Esse vídeo é o primeiro vídeo patrocinado. Patrocinado por quem, Adir? Por mim mesmo! Estou me auto-patrocinando. Patrocino do meu guia de phrasal verbs que você pode encontrar aí na descrição, alright? É o seguinte, quando você combina um negócio com uma pessoa e a pessoa não aparece, sendo um encontro romântico ou não, você usa o phrasal verb stand someone up. Stand someone up. Por exemplo, she stood me up. She stood me up. Ela me deu bolo. Ou he stood her up. Então você tem o stand, mas a partícula aí que a pessoa a quem você dá o bolo e o up, ok? She stood alguém up. So she stood me up. He stood me up, etc e tal. Você também pode dizer, I got stood up. I got stood up. Ou seja, me deram o bolo. Eu não sei, você usa uma voz passiva aí. I got stood up. Me deram o bolo, tá? Ou também me deram um toco. Em algumas regiões fala assim, ok? Então você usa stand someone up pra dizer que alguém combina de um lugar com você e não foi. Então, estude o up. Vídeo patrocinado pelo nosso guia dos phrasal verbs, que você encontra aqui na descrição. Alright? Um beijo.